Para 800 pontos, aí a brincadeira começa a ficar interessante. 800 pontos a gente já consegue passar em vários vestibulares de medicina, beleza? Então, 800 pontos a gente precisa de quê? 39 questões em linguagens, aí começa a ficar bacana. 39 questões em linguagens, que é uma média de 720 pontos. 38 questões em humanas, que é 740 pontos. 34 questões em ciência da natureza, que corresponde a 750 pontos. 36 questões em matemática, que corresponde a 860 pontos. E 960 pontos em redação. Se a gente for pegar isso, somar tudo e dividir por 5, a gente tem uma média de 800 pontos. Show de bola! E aí E aí